Música Esse vídeo trata das atividades avaliativas da disciplina. Como já explicado no vídeo anterior, ao todo a disciplina possui quatro atividades avaliativas, três questionários, um para cada unidade e a tarefa de envio de arquivo único. É sobre essa tarefa que eu quero conversar nesse vídeo. Antes, alguns alertas sobre os questionários. Antes de abrir os questionários, leia atentamente os textos da disciplina, material didático, apostilado e também os textos obrigatórios indicados lá no ambiente virtual. Salve as questões sem enviar, antes de sair do sistema, caso deseje continuar a avaliação mais tarde. Fique atento, pois cada vez que abrir um dos questionários, as perguntas e as respostas vão ser misturadas. Agora vamos à tarefa 1 da unidade 3. Veja, a proposta é bem simples. Após assistir o vídeo baseado na obra de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, você deve produzir uma reflexão teórica baseada nos conceitos estudados no decorrer da disciplina e seus desdobramentos. Como você viu, identidades implicam uma série de considerações sobre a vida em sociedade no momento atual. Não esqueça que o texto deve ser de sua autoria, mas você pode dialogar com outros autores e obras. Lembre-se, tudo que você citar com base nas ideias de outros autores e obras, você precisa referenciar. Para isso, utilize manuais de formatação bibliográfica. A UEPG disponibiliza um manual mais recente através do repositório de objetos digitais. Existe um link para esse documento na disciplina. O manual não só pode, como deve ser utilizado por outras disciplinas que você estiver cursando. Com relação à execução da tarefa, utilize um espaço mínimo de duas e máximo de três laudas para verificar através do vídeo se a perspectiva dos autores utilizados para discutir o conceito de identidades tem ou não a ver com a concepção de identidades destacadas na obra do Darcy Ribeiro. Veja, apesar do antropólogo não discutir diretamente o conceito de identidades, podemos transpor o que foi estudado aqui em Cultura e Identidades para as reflexões dele sobre o Brasil. O que você precisa fazer é refletir e sinalizar através do seu texto se a concepção do vídeo incorpora ou não o que foi trabalhado na disciplina. Ou seja, as características referentes às identidades, como instabilidade, transição, multiplicidade, fluidez, disputa e conflito. Como isso se aplica no caso do vídeo em questão? Leia os textos com atenção e procure não escrever tudo de uma só vez. Construção requer reflexão e amadurecimento sobre o tema. Além disso, leve em consideração a utilização do conceito de identidades como forma de pensar o seu tema de TCC para esse curso. Essa é uma possibilidade. Bons estudos e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti